A gente vai conversar com a O Redondo, no período de dezembro do ano passado até fevereiro deste ano, teve a questão da estiagem que afetou a nossa cidade e outros municípios também do estado. E o município, então, por ter a sua situação reconhecida, né, de calamidade pública devido a estiagem, reconhecimento, ele está entre os municípios contemplados. E a gente sabe que nesse primeiro momento tem alguns povos que o estado estipulou, né, para beneficiar. E a gente tem um dos grupos que é os quilombolas inicialmente. Então, na parte do executivo, nos fala, então, dessa parte do município, do suporte para que a cidade vai receber um recurso agora neste momento. Relacionado à estiagem que a gente teve enfrentada aí e vai receber algum auxílio a partir de agora. Olá, Dionis, olá, ouvintes da Rádio Bonfim FM. É uma satisfação, né, a gente conseguir participar junto a esse veículo de comunicação para dar algumas informações importantes, né, para os munícipes de Morro Redondo. Na verdade, então, foi um longo processo de documentação que a prefeitura se envolveu nesse período de estiagem. Primeiramente, assim, agradecer, né, as instituições, a EMATER, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Defesa Civil, na época, coordenado pela STER, que foram várias pesquisas, várias visitas em propriedades rurais, fazendo o levantamento da demanda, né, do que realmente a gente vinha perdendo naquele período. Para se chegar, então, a um decreto, né, e solicitar, então, uma, 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 como é que se diz, uma, na verdade, uma aprovação, né, daquele decreto. E dizer que, que para nós, assim, naquele momento, a gente se sentia, assim, sem, sem chão, porque, além de uma pandemia, ainda, ainda durante uma pandemia, né, que não tinha quando acabar, a gente via também muitos produtores de pêssego, na época, sendo afetados, como eles chamaram na época, né, da chuva ácida. Então, não foi somente a seca, a gente vinha com outros problemas no município, mas essa seca, né, é importante a gente destacar que ela já vem há um longo período, né, há anos aí, e a cada ano, então, ela tem causado mais estragos, né, ao nosso solo. Então, a partir desse decreto, sempre que abria um aceite ou um programa do governo do estado, imediatamente, que a gente ficava sabendo, a gente já procurava informações junto à Secretaria de Agricultura e Pecuária do governo, e procurava mandar a documentação e estar sempre, assim, na frente para que achasse uma maneira de ajudar o nosso produtor rural, né, Jones. Então, está aí mais um programa do governo do estado, que é o SOS Chiagem, aonde agora, nesse primeiro momento, então, vai ser beneficiado para as famílias, né, quilombolas, do município, a gente sabe que também vai vir para a agricultura familiar, mas ainda não tem a data certa, então, a gente, o nosso objetivo hoje é anunciar que isso já está sendo liberado, que as pessoas podem consultar, né, podem se informar se o seu nome está contemplado ou não, esse é o objetivo hoje da nossa conversa. A gente vai conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural e Turismo, do senhor Antônio Martins, pois, com esse anúncio, né, do município estar entre a lista dos contemplados com SOS Chiagem, surgem muitas dúvidas das pessoas, né, se tem ou não direito a esse benefício, né, no caso agora dos quilombolas, depois vai entrar agricultores, é de agricultura familiar, em outro momento, né, que ainda o estado, a gente vai anunciar quando tiver a liberação, né, desse valor, dessa parcela de mil reais, mas fala também do suporte que a secretaria dá a essas pessoas aí, neste momento aí, para ver se está ou não, com ok ali, da lista que o estado está fornecendo para vocês, não é vocês que estão dizendo quem é que está entre os beneficiados. Perfeito, boa tarde, Jones, e aos nossos ouvintes do município. Assim, é importante a gente ter o entendimento de que o estado está repassando isso, graças ao que a nossa prefeita, em exercício hoje, comentou, que o município entrou com um pedido, um decreto, e foi aceito, e hoje está sendo encaminhado esse recurso do estado. Então, as pessoas beneficiadas estão numa lista, e tem uma forma de acessar essas informações, para que possam as pessoas receber, e está apta a receber esse recurso. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com a EMATER, está disponível para fazer essas informações. E o Evaldo, que vai comentar também, como o operacional desse trabalho pode ser feito, para que as pessoas tenham acesso a esse recurso. Evaldo, voz, hoje você respondendo pelo Escritório Municipal da EMATER, o chefe da equipe, tem um site que o estado divulga, que é o sos.rns.gov.br. Ali fala que você pode acessar o site, com o CPF a pessoa fica sabendo se ela está ali na lista ou não. Mas, nos fale dessa parte do trabalho, que você pode comentar, do levantamento, de alguma coisa principal, daquela época que levou o município a decretar a situação de calamidade por causa da estiagem, do que afetou os nossos agricultores. E agora também, desse benefício de mil reais, o que vai contribuir para essas famílias que vão receber esse recurso? Olá, Dionis. É um prazer estar mais uma vez falando na nossa querida rádio Bonfim FM, especialmente para os munícipes de Morro Redondo. Bom, sobre esse programa SOS Estiagem, é muito importante aquilo que a nossa prefeita em exercício disse, ressaltar que isso é consequência de um trabalho longo, de parceria entre as instituições, EMATER, Secretaria, Defesa Civil, e especialmente a Prefeitura, que é a quem capitania todo o processo, para que a gente conseguisse chegar nesse momento e termos, então, as condições para que as pessoas que estão indo lá na boca do caixa, do Banro e Sul, que é o nosso banco público, que muito nos agrada e nos engrandece para nos ajudar nesse processo, recebeu os seus mil reais. Então, nesse sentido, a decretação da situação de emergência, a homologação por parte do governo do Estado e governo federal, foi um serviço que foi prestado para a comunidade lá naquela época, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, como já foi estado. O reconhecimento da situação de emergência se deu pelas perdas que houveram na agricultura, na área de oleicultura, na área de produção de soja, de pêssego, enfim, e também na área de produção animal. Então, isso é que foi que subsidiou a decretação de situação de emergência e a homologação por parte do Estado. Hoje, então, nós nos deparamos com muita felicidade com a decretação, por parte do governo do Estado, então, desse pagamento, desse benefício no valor de mil reais neste primeiro momento para a comunidade quilombola e depois virá também para os agricultores familiares, sendo que os critérios básicos para que as pessoas se enquadrem nessa condição, uma vez, como volta a repetir, o município teve o seu processo homologado, a gente tem municípios vizinhos que não tiveram, e como nós temos, então, o processo homologado, então, para que as pessoas tenham acesso a esse benefício, elas têm que estar com o Cade Único, que você sabe, aquela declaração que é feita ali junto ao Cras, no nosso município, ela tem que estar ativa, o Cade Único. E os quilombolas, em particular, quando eles vão fazer a sua declaração, eles se autodeclaram quilombolas. Também tem a questão da DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf. A DAP é um documento que, nesse documento, o quilombola também tem a DAP quilombola. E o agricultor familiar, ele tem a sua DAP. E o critério de corte, o ponto de corte do pessoal que vai receber o benefício, num primeiro momento, é a renda bruta anual máxima de 100 mil reais na DAP. Isso cada um tem que consultar a sua DAP para ver qual o valor que tem lá. Eu não sei neste momento de cada um, mas é a medida que procuram a gente, a gente tem como informar isso, a questão da DAP e o valor que tem na DAP. Com relação ao saber se está sendo beneficiado ou não, tem um site, que no telefone celular, no smartphone, a gente pode disponibilizar via WhatsApp para a pessoa. Ou então, a pessoa pode nos consultar ali na Imater, na secretaria, ou com outras pessoas que possam ajudar, nesse sentido, digitando o CPF do potencial beneficiário. Clica embaixo do CPF, tem um quadradinho que parece bobo, mas não pode esquecer de marcar assim, não sou robô. Marca aquele quadradinho, e aí entra que automaticamente já vai sair, se a pessoa for beneficiário, já vai aparecer um PDF ali, dizendo que a pessoa é beneficiária e que deve procurar o Banco de Sul num prazo de 80 dias para fazer o saque do valor dos mil reais. Isso a gente pode auxiliar, viu, Johnny, se a pessoa precisar, mas se a pessoa olhar lá no seu informação e não aparecer que ela é beneficiário, não adianta nos procurar, porque não somos nós quem vamos incluir ou excluir a pessoa. Isso vem já decretado da Secretaria Estadual de Agricultura. Então, nós podemos auxiliar para ver se a pessoa está inclusa. É isso que eu queria deixar bem claro. importante que o Estado, ele tem, como você fala, da DAP, tanto da DAP Quilombola, como a DAP do Agricultor Familiar, nessa questão do Cade Único, pelo sistema ali, e eles verificam se a pessoa está em dia, está ativa, foi importante você falar dessa parte. Por isso, para quem está ouvindo, às vezes o tanto Quilombola como Agricultor Familiar, ou seja qual for o público ligado à agricultura, que esteja atento para estar sempre com seus dados, nos programas, estar atualizado. Porque isso, a qualquer momento, pode ser beneficiado com algum tipo de auxílio. E aí, essa questão, na nota do Estado, ela fala que esse é um auxílio, esse mil reais, é uma cota parcela única. Não é feito pagamento de outras parcelas. O pessoal recebeu agora, não tem outra para receber. Ali fala, na parte para aquisição de alimento, gêneros de primeira necessidade, sementes, insumos agrícolas, alimentação animal. Preferencialmente, Evaldo, isso é uma recomendação, mas a pessoa, ela tem a livre liberdade de gastar da forma que ela quiser, como é que funciona? Isso é importante. Ah, sim, Jones. Eu começaria te dizendo assim, são 89 beneficiários, nesse primeiro momento, que estão habilitados e já estão, tem, como receber, via a nossa agência do Banco do Sul, aqui, isso representa 89 mil reais. E, isso é um valor muito significativo que vai estar circulando dentro do município de Morredondo, que, como eu disse antes, é uma ação coletiva das instituições para que as pessoas pudessem ter esse benefício. Esse valor, como você mesmo disse, no próprio decreto do governador, recomenda que as pessoas usem, nesse sentido, de comprar, de adquirir alimentos, uma vez que a vida das pessoas, de um modo geral, está difícil, todas as situações que foram citadas aqui, a pandemia, a estiagem, e por aí afora, vem gerando uma série de dificuldades. Mas, assim, de fato, a recomendação, no primeiro momento, é essa, que a pessoa, obviamente, use para o sustento da sua família, para a aquisição de gêneros alimentícios, para a compra de algum insumo que precisa para fazer um novo plantio, que a gente agora está na época de plantio da safra de verão, e muitas pessoas estão com dificuldade de comprar uma semente, um adubo, enfim, então pode ser uma oportunidade para a compra disso, né? Mas, de qualquer forma, sim, eu reforço que é um valor de R$ 89 mil, que mesmo que as pessoas venham pagar uma conta de luz ou uma conta de água atrasada, uma conta de luz, que é mais comum, também vai sobrar aquele dinheiro que ela precisaria gastar naquela conta de luz para comprar o alimento, eu só não acho relevante a pessoa se endividar mais, dizer, ah, vem R$ 1 mil, agora eu vou comprar um produto, um eletrônico, um elétrico, que eu vou ter que pagar mais três ou quatro parcelas depois, que eu não sei, que não vai vir, como você disse, é R$ 1 mil único, então, sugiro assim, não sou economista, mas eu sugiro que as pessoas usassem esse dinheiro realmente para comprar comida, comprar roupa quando tiver faltando uma roupa para um filho, né, bem nessas coisas assim que são de demanda urgente, né. Agradeço, então, a prefeita e exerceção angélica, secretário São Antônio, Levaldo, do escritório da Ematera Municipal, a gente falou, então, detalhou, né, como vai funcionar essa parte, quem é beneficiário ou não, né, como é que faz o caminho do SOS estiagem, né, todos os detalhamentos, né, e depois, em outro momento, a gente também traz uma nova informação quando tiver a fatia também da agricultura familiar e aí vai ter um número de produtores também, beneficiados também, mas primeiro agora é os quilombolas, depois a gente vai informar o andamento do SOS estiagem. Informações para a Rádio Bonfim, FM, Johnis Fornano.